e tô sumida ai 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 fui gente minha gente tô sumida ai 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 fui gente adivinha que que é isso não é brigadeiro é cocada de cacau que eu prometi né mas o jogo que a gente vai fazer tá chegando o dia de ir embora já né e a gente nem dá tempo de fazer mas aqui ó lá estou eu fazendo tomei minhas sumidas sabe porquê então a gente não tô muito bem sabe então meia vomitando barriga doendo sabe só Deus estou sumida daqui e também fora isso eu fiz um procedimento no meu visual e mudou totalmente sabe gente mudou totalmente vão ficar chocadas quando virem tá fiz hoje o vídeo sai essa semana no canal para vocês viram então é isso né eu fico meia sumida daqui tá quase dando um ponto gente ó tá vendo ela vai ficar crocante por fora e cremosinha por dentro tá eu vou ficar muito chamando o Lucas porque ela tá assim então ó tá quase no ponto já e tem vídeo no canal tá ensinando a a fazer essa essa cocada cremosa e vou colocar aqui o link para vocês tá bom é de cacau mesmo para você dar baís cacau aí aqui a gente moeu ele que como é que fala torrou né descascou depois no liquidificador para fazer o teste eu coloco a água gelada e coloco uma bolinha bem pequenininha assim dentro para ver se tá bom já e aí E aí